Bem-vindo ao mundo dos negócios e turismo. Meu nome é Dena Mili e este é o programa Viaja Brasil. Música Vamos agora curtir o show da banda Arrega Samba de Cascavão Samba. Em nome de Melquides Carneiro, nós convidamos todos vocês para curtir o melhor da sujeira, o melhor do samba. Com vocês, Arregaça, Arregaça, Arrega Samba! Música 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 Chegou a hora, largada da vigésima terceira regata da Barra da Sul Catinga. Tvfamabrasil.net, tvfamabrasil.net, a TV que o mundo vê. Música 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 Vai-te-bora, que é que não tá no nome. Que não tá no nome, não dá pra dar suca a tringa. Vai-te-bora, vai-te-bora. Vai-te-bora, vai-te-bora. Vai-te-bora, vai-te-bora, ói. Volta, volta, volta. Viva, viva, viva! Então, vamos lá! Só que você gostou, vamos lá. O que é isso? 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 Parabéns, então está aí o campeão de 2012, já foi o campeão quatro vezes, como é teu nome? O que é o Clébio? O que é o campeão de regata? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?